Uma missão muito bem sucedida, citamos inúmeras universidades, centros de pesquisas, empresas, fizemos quatro seminários, dois seminários para imigrantes coelhantes que vivem e estegou, 48 reuniões, uma gesta extensa, fomos a várias regiões, andamos internamente nesses países mais de mil quilômetros, enfim, uma missão que com certeza gerará frutos, bons frutos, o comércio entre os dois países, a relação entre as universidades, a relação com o ideal, enfim, a cooperação entre um país e outro, só se dá efetivamente quando vai se dar a aproximação. E a aproximação entre o Estado de Goiás e países como estes que foram apresentados, também só vai se dar a se concretizar a partir dessas iniciativas com o apoio das nossas embaixadas. Aqui no exterior, apenas estados do Rio de Janeiro, São Paulo ou Brasília, são conhecidos, pouco se fala no Brasil, então vir aqui, apresentar as potencialidades do Goiás, o gigante que é Goiás-Ordia do Brasil, é fundamental para plantar os sementes que vão germinar agora e no futuro.